Oi, gente! Tudo bem com vocês? Espero muito que sim, gente! Meus amores, tô aqui sentadinha no meu sofá esperando o Uber. Vou lá no Detran, no Shopping, no America Shopping, gente, ver se a minha carteira de motorista já está pronta pra me pegar, gente. Gente, vocês acreditam que eu fiquei oito anos pra renovar minha carteira? Renovar não, né, gente? Eu tinha que fazer uma reciclagem. Sim, gente, uma reciclagem. Em 2015, eu fiquei de castigo, gente, é. Eu tinha que fazer 30 horas teórica e a prova. Ficar 30 dias sem dirigir era o meu castigo. E depois fazer 30 horas teórica e a prova pra poder pegar minha carteira de volta, gente. E aí ficou meio suspensazinha, sabe? E gostava muito de correr. Eu gostava muito de correr. Então, assim, eu fiz muitas multas e me levou a isso. E eu acabei, assim, como não tinha prazo pra me fazer e eu não tava mais dirigindo mesmo, tava sem carro, então fui deixando, deixando. Aí nisso que eu fui deixando, gente, demorou oito anos. Eu também só fiz agora por quê? Por causa de duas coisas. Porque o Tony tá com o carro e eu vou ficar pegando o carro dele, mesmo que ele não queira, mas vou ficar pegando. Com a carteira eu posso. E também, como eu tô pensando em ir embora lá pra Portugal, a Carol já falou logo, mãe, aqui é tudo é carro. Faça logo a sua carteira. Pra ver que você ainda tá no Brasil, vai demorar um pouco pra você vir pra cá. Já resolve o negócio da carteira. Que eu levei oito anos, gente. Oito anos, que vergonha, né? Oito anos. Você acredita que eu tava com medo também? Eu fiquei assim, eu deixei pra lá mesmo, mas agora no finalzinho me deu um medozinho, quando a Carol falou isso, que eu tinha que fazer a carteira. Eu fiquei com medo, eu não consegui. Mas, gente, foi tão fácil. Fiz as 30 horas teórica. Fiz um curso, né, de reciclagem, que é as 30 horas teórica. Fiz pela internet, gente. Eu fui na autoescola. Quem vai fazer reciclagem, gente, não vai na autoescola. Porque eles cobram o olho da cara. E é igualzinho o que eu fiz, tá? É pela internet. A gente nem vai lá na autoescola. É pela internet, é online as aulas. Então, assim, aí eu fui no Detran. Aí eu falei que eu tava achando muito caro. Aí eles me deram um papelzinho com vários contatos de onde eu poderia fazer, né, esse curso. Aí eu fui, entrei em contato, né? Pô, gente, 100 reais, gente. 100 reais eles ainda parcelam em 10 vezes, tá? Passa 10 vezes se você quiser. 100 reais pra fazer esse curso. Aí eu fui, paguei, fiz online. Eu concluí o quê? Uma semana porque eu fiquei fazendo devagarzinho mesmo, entendeu? Eu entrava um pouquinho e fazia, aí saía. Depois eu entrava um pouquinho e saía. E é isso, gente. Consegui, concluí. Aí fui lá, fiz a minha prova. Só que a prova é... Ó, cuidado na prova, tá? Prova de reciclagem é muito complicada. Na internet, lá no Detran, no simulado do Detran, eu estava fazendo as provas direto. Estava tirando até 100. Eu até postei no meu Instagram. Estava, assim, acertando tudo. Lá no Detran, gente, foi por pouco, tá? Foi por pouco. Porque eu não tinha que fazer de novo. Foi por pouco. Eu não acertei muito, não. Acertei a quantidade que tinha que ser. 21 acerto. Mas, assim, eu passei, tipo, raspando, tá? E eu fui toda se achando, né? Porque eu estava tirando só 10, 10, 10. 100, 100, 100. Acertando tudo no simulado. Mas cheguei lá, minha filha. As perguntas são totalmente diferentes. Muitas diferentes. Muito poucas são parecidas com o simulado do Detran. Mas, enfim, consegui, gente. Graças a Deus. E como eu demorei muito o exame, né? Pra fazer isso, eu tive que fazer exame de vista também, gente. Aí fiz exame de vista. Só isso. E agora eu vou lá ver se está pronta a minha carteira. E pegar a minha carteira. E vou filmar tudinho pra vocês, tá bom? Ficam comigo aí até o final. Já deixo aquele likezinho, gente. E torce pra mim que a minha carteira está totalmente pronta. Pra mim pegar. Todo dia eu vou pegar essa carteira, gente. Depois eu ainda vou ter que fazer um negócio O que eu tenho que pedir é pagar um Duda. Fazer um processo pra poder pegar uma autorização pra dirigir lá fora também. Ainda tem esse detalhe. Ainda tem que fazer isso, gente. Mas eu vou fazer isso perto de eu ir embora, né? Depois que eu comprar passagem direitinho, aí eu faço isso. Agora vamos embora lá comigo, gente. Pro shopping. Vamos pro shopping. Aproveita e dá uma olhadinha lá nas promoções, né? Gente, já estou com a minha carteira já nas mãos. Olha, olha, olha. Ai, tô muito feliz. Estou aqui no Amigão, gente. No America Shop. Olha que lindinho que tá aqui na porta. Na entrada do Amigão. Essa meinha, que fofa. Pra esse tempo frio, né? Olha, parece ser bem fofinha. Nossa, bem quentinha. R$19,99. Era R$30,00, gente. Tá na promoção por R$20,00. Mas muito bonitinha, sabia? Muito bonitinha. Achei uma gracinha. Bem quentinha. Tem luvinha também. Eu tenho que comprar luva pra cristal, gente. Pra mim também, né? Eu tô tipo fazendo um enxovalzinho pra gente viajar, né? Porque o frio tá aqui. Não tem frio aqui, né? Então eu tenho que comprar as coisas pra você usar lá fora. Eu já tô fazendo as coisas, gente. Comprando algumas coisinhas. Já comprei o casaco pra ela. Já comprei várias coisinhas. Mas não posso comprar muito porque eu não vou poder levar muita coisa. Mas assim, ó. R$7,99. Essa... Essa luvinha. Será que cabe na cristal? Olha, tão baratinha que eu achei. Tá uma gracinha. Acho que cabe na mãozinha dela. Vou levar uma dessa aqui. Que o casaco que eu comprei pra ela. É dessa cor, assim. É beijizinho. Vou levar esse daqui. E gostei desse cinza também. Ela vai querer botar tudo agora pra brincar lá no Cesar Maia. Já tô até vendo. Vou levar essa daqui. É pra que idade? É pra que idade? Deixa eu ver aqui. Gente, R$7,99. Achei barato. Vou comprar essa aqui. E eu gostei dessa de bichinha assim também cinza ou rosa. Tem essa aqui também. Eu gostei dessa. Ai, gente. Gostei de tudo. Eu não vou levar essa rosinha aqui, ó. Essas duas pra ela. Vou levar. E a meinha também achei muito gostosinha. Mas a meinha achei carinha. R$19,99. Não há necessidade de eu comprar isso agora. Olha a pantufa. Será que é R$19,90? Não. R$25,00, ó. É mole? Amigão vendendo isso? Legal, né? Começando a vender outras coisas, amigão. Olha esse que gracinha. Ah, não vou comprar não. Esse aqui tá R$9,90, gente. Essas meias aqui, ó. R$9,90. Tabuleiro R$17,99. Grande, ó. Boa. Qual o tamanho aqui? R$24,6 centímetro. 2 litros e 200. Número 24. Boa. Tem a menorzinha, tá R$12,99, gente. Fazer pudim, né? Isso aqui é o quê? Cuscuzeira. R$34,99. Tem assim também, ó. Gente, ó. R$19,99. Essa aqui tá R$39,00. Ela é toda estampadinha do lado de fora, ó. Olha, tá ali, gente. Preto. Preto. Um prateado escuro. Bonito. Olha. Bem durinho, hein? Bem forte. Só não tem garfo. Só tem colher e faca. Tô precisando comprar um negócio desse aqui. Tá R$20,00, gente. O meu quebrou. Ah, mas eu não tô finindo gastar dinheiro pra nada pra casa. Não tô na vibe da casa, sabe? Tô esquisita, gente. Tô querendo comprar nada pra casa. Eu tinha visto um preto. Acho que deve tá pra lá. Deixa eu ir lá ver. Eu vi um preto que eu gostei mais. Olha, pra organizar dentro da gaveta. Bonito. Vamos ver. Aqui. É o mesmo preço. É o mesmo preço, ó. Esse aqui é preto, esse. R$19,90. Vou botar no carrinho. Vou pensar. Eu acho essa fila quente linda, gente. Ó, R$34,99, ó. Mas eu acho que ela enferruja à toa. Ela não deve durar muito assim, bonita não, sabe? Eu sempre achei linda, mas eu nunca comprei lá pra casa. Porque eu acho que ela deve estragar rápido. Tem de açúcar, R$24,99. Bem linda. Eu acho muito bonita. Pra enfeitar a cozinha, né? Muito linda. Mas eu tenho medo de estragar rápido. Olha que gracinha, gente. Ó, que fofucha. Parece até de brinquedo. Muito lindinho. Olha que prato lindo, gente. R$9,99. Cerâmica. Pesado. R$9,90. Esse aqui de baixo tá R$19,90. Achei lindo. Achei lindo. Olha essas aqui, gente. Ó. Gostei, hein? Gostei. Olha essa. Calada vence. Amei, hein? Adorei. Procura ser um amor que goste de café. Ai, gente. Deus cuida em cada... Deus cuida em cada detalhe. Lindo. Gostei. Você é capaz de coisas incríveis. Também legal essa, hein? Lute como uma garota. Ah, esse também tá legal, hein? Esse tem tudo a ver, hein? Primeiro café. Depois dos problemas. Olha. Gostei desse, hein? Gostei desse daqui, hein? R$12,99. Esse aqui é o quê? Existe uma chance disso ser cerveja. Vou dar isso pra minha sogra. R$4,99. Esse aqui, gente. Esse é parecido com o meu. Só que o meu é branco. Agora tem o preto, gente. Olha isso. Eu amo o preto. Eu amo. Amei. R$12,99. E o pequenininho tá R$9,99, ó. Mas esse é de sobremesa. Tem assim fundinho. O fundo tá R$19,99, assim, ó. Gente, lindo que tá esses pratos. Ó, muito lindo. Ah, esse é mais barato, ó. Esse aqui, ó. Esse aqui é mais caro. Porque ele não é redondo, gente. Olha. Esse tá R$19,90. Esse aqui, gente. Esse corredor multiuso, elefante. Aqui é quietinha na casa dela. Só que ela era branco. Achei legal esse amarelo, hein. Bota em cima da pi e bota os talheres, gente. Pra escorrer a água, ó. Aí sai pela tromba. É tromba, né? O nome disso aqui. Do elefante, ó. Eu achei meio sem graça, né? Porque ela comprou. Porque ela pagou um absurdo. Olha quanto que tá agora. R$12,99. Eu lembro que ela pagou uns R$40,00 na época. Agora tem aqui por R$12,99, gente. O dela era assim, branquinho, ó. Mas bonitinho, né? Dá um charmezinho legal. Em cima da pia. Olha que legal, gente. Forma de gelo, ó. Sai tudo bolinha. Legal, né? R$10,00. Adorei essa cor. Eu não sabia que forma de gelo era tão cara assim, ó. R$12,90. R$9,90 de silicone. Ah, tem aqui de R$2,90. Mas esse também é que a gente faz o gelo. Quando vai tirar o gelo, quebra a forma. Já tive vários desse. R$2,99. Às vezes é melhor pagar mais caro mesmo que dore. Porque os que eu paguei mais caro, tá lá até hoje. Aí os que eu comprei assim baratinho na época, quando a gente vai tirar o gelo, quebra a forma. E o gelo ainda continua na forma. Gente, olha essa escovinha de vaso sanitário. Nunca tinha visto desse modelo. Vocês já viram? Ó, que bonitinho. Pra limpar o vaso sanitário. Bonitinha, né? Fininha. Tem na cor azul e na cor salmão. R$14,99. Lá de casa é esse aqui. R$7,99. Gente, eu tô viciada nesse restaurante. Toda vez que eu venho na América do Sul, eu quero comer só aqui. Eu acho mais vantagem comer nesse restaurante aqui do que comer lá na praça de alimentação. Porque os pratos de comida tá muito caro. Então eu prefiro comer aqui. Oi, gente. Acabei de chegar aqui na loja. Gente, me bateu uma preguiça depois de eu ter almoçado. Misericórdia. Ai, tô com vontade de ir pra casa dormir. Não trabalhar hoje, mas não posso, gente. Tem que trabalhar. Tem que fazer dinheiro. Meus amores, tô feliz que eu consegui, consegui. Deixa eu fazer aqui. Peraí, vou mostrar pra vocês direitinho. Consegui, ó. Minha carteira de motorista depois de oito anos. Consegui, graças a Deus. Agora eu vou dar um tempinho e vou entrar no Detran de novo pra pedir a... O negócio que faz lá, autorização pra dirigir lá fora. Fora do Brasil, sabe? Eu tenho que ter essa autorização pra me poder dirigir lá. A Kera falou que onde ela está nem precisa tanto. Mas fica lá, quando eu tiver lá, a gente for pra um outro país, né? Ou passear em outro lugar. É bom eu ter já isso em mãos. Aí eu vou fazer. Mas não vou fazer agora, não. Demora, acho que, 30 dias pra ficar pronto. Então, quando eu estiver pertinho, depois que eu comprar passagem, e estiver pertinho de ir, aí eu faço, entendeu? Mas eu já tô aqui, já posso dirigir aqui no Brasil. Tony, já era, peguei. Vou tomar o seu carro. E também, gente, queria mostrar pra vocês as minhas compras que eu fiz lá no Amigão, gente. Comprei nada, comprei nada. Comprei as duas luvinhas da Cristal, né? Olha, gente. Do enxoval dela pra ir pra Portugal. A gente tá fazendo enxoval. Vê se pode. Da Cristalzinha. Ó. Aí comprei duas luvinhas. Acredito que dê na mãozinha dela, assim. É bem grandinha a luvinha. Tava muito baratinha, gente. Ela é boa. É... Luvinha boa. Aí comprei duas luvinhas. Aí eu comprei essa caneta aqui, gente. Ó. Que tava R$ 9,99. Pra mim andar dentro do... Já até abri lá no shopping, abri pra ver. Se era ponta fina. Não é ponta fina, gente. Porque eu gosto de caneta de ponta fina. Aí comprei essa... Pra ficar andando dentro da minha carteira. Gente, eu gosto de andar com... Com uma caneta guardada dentro da minha carteira. Minha carteira é grande mesmo. Então dá pra me guardar. Aí eu comprei essa aqui, ó. É um abacaxizinho. Na ponta. Aí comprei esse negocinho aqui, ó. De duas canetinhas. De corzinha. Pra mim quando fechar aqui o caixa, né? Quando escrever. E comprei isso aqui. Um apontadorzinho de lápis de olho. Eu sempre compro, gente. Mas sempre some. Porque isso aí é coisa de cristal. Ela sempre pega. E só isso, gente. Não comprei aquele negócio de botar dentro do armário. Ai, gente. Tô desanimada com casa. Não quero comprar nada, não. Nesse momento eu tô querendo comprar nada pra casa, gente. É que nem uma lindona falou pra mim na outra vez que eu filmei lá. Fazendo a comprinha lá na Tubarão. Eu tô olhando pra lá que tem gente na porta, gente. Eu fiz aquela comprinha na Tubarão. Lembra, gente? Que o Tony liberou 150 reais. Então. Aí ela falou. Verão, por que você tá gastando dinheiro se você vai embora? E é verdade, sabia, gente? Eu já tenho tanta coisa aqui pra ver o que eu vou fazer. Então eu não tenho que ficar comprando. Tô precisando disso sim. Porque o meu quebrou. Eu tinha dois. Um quebrou. Eu tô com um só. E os outros. As xícarazinhas estão tudo enfiadas dentro do armário de qualquer jeito. Entendeu, gente? Então eu precisava assim. Ah, mas fiquei pensando. Ah, apesar que é tão baratinho, né? Vinte reais. Mas não comprei, gente. Quem sabe quando eu voltar lá no Amigão. Eu compro, né? Eu penso de outro jeito e compro. Agora, hoje eu não quis comprar. Aí eu só comprei isso aqui mesmo. Deu trinta e cinco reais essa comprinha, gente. Nada demais. E foi o que eu comprei, gente. Aí depois eu parei lá naquele restaurantezinho pra almoçar. Ah, gente. Eu prefiro. Por quê? Porque eu acho muito mais vantagem. É... Quarenta e dois de noventa. O rodízio. Você come à vontade ali no fronera. É fronera? Frontela? Frontela? Ai, gente. Eu tirei foto. Eu me confundo se é fronela ou frontela. Acho que é frontela. 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 Isso aí. É... É quarenta e dois de noventa. É muito rodízio. Você come à vontade. Pode pegar bife à vontade. Carne à vontade. E tem muitas variedades de comida. Cada coisa gostosa, gente. A gente... Eu fico só olhando, né? Na hora de comer, mas eu não como tanto, né? Eu não como muito. É... E é muito bom. Quarenta e dois de noventa é muito bom. O refrigerante é a parte, né? Às vezes eu compro um refrigerantezinho. Ou então, às vezes eu peço água da casa, né? Pra eles ficar o que é? Pedir água da casa, que é de graça, gente. E não engorda, né? Porque eu tava bebendo refrigerante e engorda. Aí eu... Hoje eu pedi uma coca. Tabei pedindo uma coca. Aí deu cinquenta reais. Aí se a gente for comer lá na pra alimentação, os pratos estão saindo a trinta e cinco, trinta e nove, quarenta e dois, vinte e cinco, mais barato. Mas é que eles vêm, assim, sem gracinha mesmo. Entendeu? Então, assim, eu prefiro ir nesse Frontela. Aí eu fui no Frontela. Aí depois que eu comi, gente, me deu um cansaço, um sono. Eu tô aqui com um sono, gente. Com um sono. Misericórdia. Ai, Senhor. E cheguei agora aqui na loja. Vou ficar até as nove da noite. São que horas agora? Uma e trinta e três. Cheguei cedo hoje. Aqui na loja. As crianças estão em casa com o Tonho. Eu já abandonei as crianças com o Tonho. Deixei ele se virar hoje. Um dia ele tem que se virar, né? Tem que ter um diazinho só pra mim, pra me fazer, assim, sair, né? Resolver algumas coisinhas. E dar um passeio. Sozinha, gente. Às vezes a gente precisa disso. Então, meus amores, esse foi o vídeo de hoje, tá? Foi um vídeozinho rapidinho, tá? Eu, assim, eu resolvi filmar, assim, em cima da hora. Não mostrei o shopping todo, assim, as lojas no shopping. Porque eu não vi nada demais. Tava tudo caro, não tinha nada demais. Aí, como eu entrei no Amigão, aí eu mostrei algumas coisinhas que eu olhei lá, achei o precinho bom. Mostrei pra vocês, gente. Mas eu vou fazer um vídeo só no Amigão. Assim, voltado pro Amigão mesmo, entendeu? Mostrar bastante coisa. Mas eu não quero fazer nesse aqui do América Chave, não, porque ele é pequeno. Eu quero ir num Amigão grande. Eu tô pensando em ir lá no Dataquaro ou então num grandão que tem lá no Madureira. Vou pensar ainda, gente. E vou soltar aqui pra vocês um vídeo desse assim. Tá bom, meus amores? Um beijo e até o próximo vídeo, tá? Um beijo e até o próximo vídeo.